casinha casinha tão fudido essa casinha muito movimentado muito movimentado para jogar aqui meu deus mas vamos né vamos que vamos o ditai ter se vai dar para fazer alguma coisa fuse é o que é bomba né agora a gente consegue abrir faltou mesmo é uma tweet se você gosta de rebou 6 aí no canal pessoal já deixa aquele like é eu tô jogando sozinho por enquanto eu uso de vez em quando entra aí para jogar comigo mas quem quiser participar ok manda mensagem aí adicionando vocês como amigos deixou deve ser aqui em baixo e aí e aí e aí tá deixei isso e alguns do ano aqui Que eu vou colocar um clone meu Lá no Lá na bomba Deixa eu prestar atenção Recuperar o desativador Recordo os carregadores Por que vai explorar ai mano? Os caras reforçam É aqui em baixo? Ah é, é aqui em baixo mano Como é isso? Não entendi Não entendi mesmo Nossa eu quase morri Figa da mãe Debaixo o carro da pavê Eu sou uma anta É que a bomba é em cima É em cima e a academia né? Entendi Escada, escada Boa Já é Ae Bomba desativada Missão bem sucedida Não dava mais não Não dava mais não Não tem um bench Não tem um bench mano Tá precisando que ia ter Mantenha a área As bombas protegidas Eita, calma ai meu filho Os inimigos acharam Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Nova câmera ativada E operando Recordo o carregador Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Tão afiado Que serve até para barbear 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 Desativador implantado pelos inimigos Destruam-nos Desativador implantado pelos inimigos Desativador localizado Livre-se dele Qual é o último agente aliado? Não dava Para na missão Aliados eliminados Sabia que eu fiz merda mas Não sabia onde tava Casinha fogo Eu não mando uma casinha nem a pau Tentei fazer um negócio lá Mas deu merda Vamos lá de novo Seja calma que é muito chato mano Bom dia Banda Não manjo muito nela Uma arma dela faz um 8 Retirando Complicado Embaço Embaço O quarto de criança Quarto de criança Quarto de criança 10 segundos para inserção Faltam 5 segundos O desativador foi recuperado Uma bomba deve ser localizada e desativada O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está no curador O desativador está no curador O desativador está no curador Você deve recuperar o desativador O desativador O desativador foi protegido novamente O desativador foi protegido novamente Vocês acharam uma bomba Ah, mano, eu tinha armado a Claymore ali, mano. Que burro que eu fui, mano. Amiga embaixo. Eu deixei a... Eu acabei pegando a Claymore porque eu ia armar a bomba ali em cima e ia colocar a Claymore logo em seguida, mano. Aliados neutralizados. Os caras malotam horrores, mano. Você é louco. Nossa, o som... Nossa, o som bugou aqui, mano. É, vamos lá. É, vamos ver... Eu vou tentar... Vamos de... Vamos de... Caveira... Caveira, ó. Valkyria de novo. Vamos ver que lugar aqui... Deixa eu ver se eu jogo certinho agora com ela. Vou olhar aqui embaixo de novo. Vamos armar uma bomba aqui. Arrumar uma bomba, ó. Arrumar uma câmera aqui. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. É... Vamos fechar aqui. Dispositivo de punição! Dispositivo ok. Pronto. Beleza. Vou lá em cima. Vamos na cozinha. Tem que jogar uma aqui. É uma câmera aqui, mano. Será que vai dar tempo? Dispositivo positivo. Resta 5 segundos. Não vai dar tempo. Bomba localizada pelos inimigos. Reforçar atrás. Alvos detectados. Granada Frague nele. É... Não vai dar tempo. O que? Não vai, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Um aviado restante. Resta um agente inimigo de vivo. 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 Vou colocar uma câmera aqui. Deixa os caras reforçarem lá. Resta um agente inimigo de vivo. Resta um agente inimigo de vivo. Acho que vou marcar a porta. Acho que vou marcar aqui. Eu ia jogar uma câmera ali. Bem foda. Tô esperando! 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 Tem um jacal Ah, que merda Que merda, eu fui muito ruim nessa Que merda, essa facada aqui é muito ruim Biga de cegas Cadê, cadê, cadê minha câmera Ó, o jacal entrou Tá no barco, tá atrás dele Entrou no outro Bombe, miga aí, miga aí Vai aparecer aí Restam 15 segundos Restam 10 segundos Restam 5 segundos Aê, boa Tempo limite alcançado Foi ótimo Ótimo, ótimo Foi sofrida essa partida, hein Caraca Foi sofrida, mano Foi muito sofrida Mas é isso aí Se gostou, pessoal, já deixa aquele like Se inscreva no canal Tem conteúdo todos os dias aí pra vocês E não sei quantos caras eu fiz não Daqui a rodada, hein, mano É o que tem que ver, ó Foi 6 barra 4 Morro mais que tudo, né Fazer o quê Então é isso aí Valeu, pessoal Botãozinho de gostei Se inscreva no canal pra mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui E這是 5% E assim, você se inscreva E aí charte a rolla em Oi